Vamos falar de saúde? Um método de prevenção comum à mulher na época da gestação já é ofertado também aos homens. É o pré-natal masculino. O objetivo é estimular o pai a realizar um conjunto de exames preventivos durante a gravidez da parceira. O método ajuda a proteger a saúde do pai e da mãe e também da criança que vai nascer. O coração do Heitor bate forte na barriga da mãe Daiane. São sete meses de gestação, sem nenhum problema. O pai de primeira viagem acompanha tudo de perto. É a mulher que carrega o filho na barriga. Mas o pré-natal também serve para o pai. Ele fez uma bateria de exames para saber se está tudo bem. Assim, a família que está se formando já começa com saúde. Eu vi na primeira consulta dela com o pré-natal. Aí ela perguntou se eu queria participar do pré-natal masculino. Eu tomei até um susto. Falei, poxa, mas eu vou fazer as coisas que a mulher faz. Mas aí não, foi me explicado que eu ia fazer só os exames. E fazer o acompanhamento com ela na gestação. O pré-natal do parceiro foi normatizado em 2011 pelo Ministério da Saúde. Mas só agora o procedimento começa a chegar à atenção primária. Ou seja, nos postos de saúde. Todo esse cuidado reforça a ideia de que a mulher não é a única responsável pela gestação. O Hospital das Clínicas foi uma das primeiras instituições a oferecer o serviço aos casais atendidos na unidade, que lida com gestações de alto risco. A lista de exames inclui desde os mais comuns até a investigação de doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos doenças sexualmente transmissíveis, né? Sífilis, por exemplo. Então, se o homem não se tratar e só a mulher tratar, a mulher tem risco de reinfecção. E é uma doença que é de transmissão vertical, então passa na gestação de mãe para filho. E, em último caso, tem até natimorto, né? Então, risco, além de malformação do feto, de natimortalidade.